E você, tem sonhado com o que? Quais os seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai lhe trazer nenhum resultado inovador. Não lamente a sua sorte. Não tenha vergonha do que faz. O trabalho é o que transforma você. Posso te dar um conselho? Sonhe. Experimente. Faça o novo. Busque a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você gosta, não apenas o que lhe traz dinheiro. Ele virá naturalmente através de seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça com amor e seja o melhor naquilo que faz. Lembre-se. Você é o único responsável pelo seu destino. Coloque-se sempre em primeiro plano. Ame o próximo na mesma proporção que se ama. Somos todos capazes de ser e fazer. Não deixe que façam por você. Erre. Erre de novo. E através do erro, ganhe experiência. Não seja tão duro com você mesmo. E quando tudo parecer difícil, volte a ser uma criança novamente sem nenhum medo de responder àquela simples pergunta. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser. Eu quero ser. Você é o mesmo. O que é isso?